Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app, link na descrição. Agora, você teve dois contatos recentes com políticos aí, que você teve essa participação na live do Ciro. Ah, Ciro Games, Ciro Games. Quero saber como foi. E agora teve a live, a live, a fritada do Kim Kataguiri. Sim. Que os caras, eles tão dando a cara tapa pra caralho, assim. Tipo assim. O Kim sempre foi o cara que sempre deu bastante a cara tapa. É, sim. É um cara que eu, particularmente, não tenho as mesmas convicções políticas que ele. Eu penso diferente nele, principalmente na questão social e de ideologia mesmo. As ideologias são diferentes também. Mas é um cara que, cara, você tem que baixar a cabeça. Ele trabalha pra cacete, ele dá a cara tapa. Dialoga, né? Que eu acho importante. É um cara inteligente pra caralho. É um moleque inteligente pra caralho. Eu falo moleque assim porque ele é jovem e gíria, né? Mas é um cara, um cara jovem, inteligente pra caralho, que ele luta pelas convicções dele há muito tempo. De maneira democrática. Organizando, correndo, organizando protestos, fazendo vídeo e tal. Então, é um cara que você tem que respeitar. Por mais que você discorde dele, você tem que respeitar muito. É, e a conduta dele é muito boa, né? Sim, sim. Exatamente. Muito coerente, né? E esse é um bagulho, assim. Tipo, é isso. A gente pode não concordar com as ideias do cara. Mas o cara tá trabalhando de um jeito certo e justo. Isso aí não dá pra distorcer, entendeu? Seria injusto distorcer só porque não tem a mesma visão política. É isso. O Ciro, cara. O Ciro, pra mim, pô, foi uma... Pra ser 100% honesto, foi uma puta honra fazer essa live com ele. Porque é um cara que eu... Pô, eu já votei no Ciro em três eleições, velho. Sabe? Eu gosto do cara há muito tempo, das ideias do cara há muito tempo. Se você olhar o trabalho que ele fez, principalmente pela educação do Ceará. Que eu acho que, pra mim, a educação é a base de fundação pra você montar um país de sucesso. É você resolver a educação pra que isso melhore no longo prazo, saca? É tipo, ter um problema na tua casa que tá tendo, sei lá, uma infestação de barata. Que aí a educação é você resolver o problema do cano que tá vazando e atraindo o barato. Não adianta tu comprar um chinelão desse tamanho. Tá ligado? Pra resolver o problema, os problemas de fato, entre os nossos países, é a educação. E é um cara que, se você for olhar, ele pegou a educação do Ceará, que tava lá embaixo, e transformou num dos melhores do país. A maior aprovação do Ita, hoje em dia, é do Ceará. Por causa desse legado da educação. Foi uma série de coisas que foi feita. Então, é um cara que eu sou fã, concordo muito com as ideias dele. E é um cara que eu sempre admirei, sempre gostei. E aí, quando eu falei em algum vídeo que eu fiz alguma piada, falando sobre as lives do Bolsonaro com as lives do Ciro, que eu falei que eu não queria ver lives de Ciro Gomes. Eu quero saber de educação, país pra frente. Eu quero ver em Mongolia, eu quero... É entretenimento. Entendeu? Eu quero entretenimento. Eu quero falar que, porra, pra resolver o problema da água do mundo, tem que cagar dia assim, dia não. É tipo de coisa que eu quero ver. E aí eu fiz essa piada, e a equipe do Ciro viu, e falou assim, Newt, porra, que legal, a piada, deixa eu te perguntar uma coisa, você vota no Ciro? Eu falei, cara, eu voto. Falei, porra, cara, você tem interesse de fazer a live com ele? Falei, porra, claro. E aí fiz a live com ele, assim, e, cara, foi legal pra caralho, assim. Ele é um cara super legal, super gente boa. Puta cara inteligente, é um professor direito, o cara que, porra, realmente ele é foda. Então, pra mim, foi uma puta honra e foi divertido, foi tranquilo pra caralho. Foi um conversa super leve e tal. E foi massa. E o fritado do Kim, foi engraçado, porque eu sou um cara, assim, mais orientado pra esquerda, né? Eu sou, sou artista, porra, 90% dos artistas são de esquerda, são fatos. São caras mais liberais, mais libertários, tal, tal, tal. Então, o Kim é um cara que é, ele, em teoria, ele é meio progressista, mas é de direita, Então, é um cara que não alinha tanto. E eu tenho muitos amigos de esquerda, meus amigos de esquerda, caralho, meu irmão, deixa eu escrever piada pra você, que eu vou tomar a esquerda aí. Não precisa, meu irmão, se tiver alguma ideia, me manda. Pô, claro, a piada fica boa. Eu faço. E aí tinha uns amigos meus de esquerda, eu tava com, meu irmão, você tem que ir com o só que nos ouve, eu falei, eu tenho que ir pra fazer piada, meu, um cano. E, assim, o clima foi legal pra caralho. O clima foi legal. Esse fritado quando eu saí, velho, não há mesmo não, assistam que todo mundo foi bem pra caralho, todos os convidados foram muito bem, o Kim foi bem pra caralho na resposta, teve participação especial, foi, não sei se eu posso revelar a participação especial porque vai sair, mas tiveram duas participações especiais que chegaram lá no meio de surpresa. Inclusive o próprio Kim não sabia, foi legal pra caralho. E o clima foi muito bom, velho. O clima foi muito bom que os caras do MBL, do MBL tavam tudo lá. Toda gente, uma galera do MBL lá, então a galera tá no Kim, Kim, foi muito legal. Tipo, uma galera que é amigo, que é fã do convidado, é massa, não é? A galera que vai lá só pra humilhar o cara. Então, tipo, a galera foi lá. Então, todo o clima do rolê tava muito bom, mano. Muito bom. Pô, chegou no final, vamos tirar foto do mundo. Vamos aí, viu os caras do MBL, veio junto, eu tava junto. E aí, meus amigos, vai tirar foto? E eu com os caras, claro que vou, pô, faz o L aí, galera. Foi engraçado pra galera. Nem eu fiz, é só pra... E aí, você vê como o clima tava legal pra caralho, assim. Porra, foi super tranquilo. Você vê se você conheceu algum político na tua vida mesmo, assim. Você vai ver que os caras, velho, quem briga, são os outros aqui. Os caras, os caras, todos se conversam, os caras sabem quem é quem, quem faz o que, quem não faz o que, quem... Sabe? Então, tipo, é outra coisa. É tipo, jogador de futebol, tá ligado? Jogador de futebol não sai na porrada por causa do time. Às vezes, eles saem na porrada no campo porque eles não gostam daquele cara ali. E aí, os caras do time vão se ajudar, mas os caras não saem quebrando, sabe? Os caras são profissionais. O cara joga no Palmeiras hoje, é que um ano ele tá jogando no Corinthians. É. Agora, você acha que alguém da esquerda toparia um rolê desse? Eu ia falar isso. E se por acaso topasse, como seria essa recepção? Porque a esquerda, talvez falte isso na esquerda. Entendeu? Você acha que o Guilherme Boulos já... Tô falando, pensando assim, quem é o jovem representante da esquerda? Cara, o Boulos eu acho que toparia. Mas será que aguentaria? Porque eu acho que, assim... E aí, ó, tô falando assim... Puta, eu não voto nenhum dos dois, tá? Deixando bem claro, porque aqui a gente também é xingado de bolsonarista e lulista e odeia todo mundo. Mas, assim, eu não acho que o Boulos daria a liberdade que o Kim deu, por exemplo. Eu acho que o Kim é muito mais corajoso do que o Boulos. O Kim, pra falar assim, ele teve uma coisa que ele pediu pra galera não falar. Não tem nada a ver com política. Ele falou assim, cara, não fala do meu pai. Porque ele... Perdeu o pai, é uma coisa que dói muito. Ele falou, pô, isso aí vai me baquear, por favor, se eu puder evitar. E foi super assim, por favor, se eu puder evitar, não faz. Aí eu vou agradecer muito. E todo mundo falou, porra, claro. Tô louco. De resto, a tola, vambora. Então, assim, é de boa. O Boulos, eu acho que... O Boulos eu já tive vontade de conhecer de oba, assim, tal. Mas, porra, super simpático. Já foi numa porra de coisa. Já fez coisas com o Maurício Meirelles, com o Maurício Suave, que ele parecia com ele. Muito bom. Então, já fez umas coisas. Então, é o cara que ele tem um senso de humor bom, assim. É um cara super tranquilo. Não sei se... É o que mais chega a pé, né? A galera da militância da esquerda... O Brasil é muito engraçado. Porque os conservadores no Brasil, eles são conservadores com tudo. Menos com piada. Com piada pode tudo. É, doido isso. E os liberais do Brasil são liberais com tudo. Menos com piada. Piada não pode nada. É esquisitíssimo. Esquisitíssimo. É muito louco. Você vai com uma fritada e tiver a galera toda da esquerda que apoia o bolso. As primeiras piadas vão fazer. E é político. Que absurdo. Falta de respeito com o político brasileiro. É uma doideira. Claro que não é todo mundo da esquerda, assim. Mas a galera das militâncias mesmo são assim. Se você for a militância da direita e a militância da esquerda, é isso. A militância da direita, a piada pode tudo. E a militância da esquerda, a piada não pode nada. E essa aqui é liberal e essa aqui é conservador. É muito maluco mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz muito sentido isso do cara que é liberal. É liberal com tudo. Ele não é liberal com piada, né? E aí, tipo, tem uma piada do Mark no Armand que o cara fala que ele faz uma piada com aborto. Aí a mulher vai reclamar pra ele. É um absurdo ele fazer piada com aborto, não sei o quê. Que ela é a favor do aborto. Ela teve um aborto. Foi muito traumatizante. Aí ele fala, pô, eu concordo com você. O que eu fiz pode ser ruim. É uma piada. O que você fez é muito pior. O que você fez é muito pior.